E se eu te disser que 2021 pode ser o teu ano? Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e este é o nosso primeiro vídeo de 2021. E este ano eu quis fazer as coisas um bocadinho diferentes. Quem já me segue há algum tempo sabe que eu normalmente faço um balanço do ano passado. E este ano eu sinto que tudo aquilo que eu me comprometi a fazer em 2020 dependia muito de fatores externos e não tanto da minha boa vontade. E foi aí que eu percebi que este ano queria mudar um bocadinho aqui as coisas e queria, no fundo, falar mais sobre o poder da manifestação e como é que vocês podem aplicar isso na vossa vida. Apesar de não ser nenhuma expert no assunto, eu sinto que tenho vindo a aplicar ao longo dos anos pequenas ferramentas e pequenos estímulos no meu dia-a-dia face à lei da atração. E queria partilhar isso com vocês e o quão transformador foi para mim. E realmente tudo parte de um pequeno pensamento de vocês quererem mudar um bocadinho o rumo da vossa vida e a forma como vocês olham para os outros e para vocês. E este sim é o primeiro ponto para nós termos alguma mudança na nossa vida. É nós realmente acreditarmos que essa mudança é possível e que nós temos a capacidade de mudar pequenas coisas. E conforme vamos mudando, vamos tendo mais confiança e mais vontade de depois passar de pequenas coisas a grandes coisas da nossa vida. E eu vou dar-vos casos práticos e explicar-vos um bocadinho também como é que eu criei estas ferramentas para aplicar aos poucos e poucos no meu dia-a-dia e que realmente são muito bons para apaziguar não só certas inseguranças que nós podemos sentir mas também ansiedades, conflitos internos que podem sempre surgir em qualquer idade e em qualquer estágio da nossa vida. Em fase em que nos sentimos mais debilitados e mais carentes desta energia mais positiva claro que é sempre mais complicado de conseguirmos voltar a esta rotina destas pequeninas ferramentas mas acreditem, a partir do momento que vocês começam a implementar isto diariamente e não apenas quando vocês se sentem ansiosos ou mais depressivos realmente pode fazer a diferença e tudo na nossa vida é a base da rotina portanto, se vocês quiserem mesmo fazer alguma mudança vocês têm que começar por uma rotina e as rotinas por vezes são vistas como uma coisa muito errada mas que na verdade trazem um equilíbrio natural à nossa vida e coisas tão simples como, por exemplo, que nós assistimos aliás a isso em 2020 que algumas pessoas começaram a trabalhar por casa e começaram a sentir-se mais tristes emocionalmente mais frágeis e isso deve-se ao facto da rotina ter sido completamente rompida de uma forma pouco gradual e obviamente que isso também causa alguns conflitos internos e alguns conflitos até mesmo com o nosso ambiente com o espaço em que nós somos obrigados a conviver e por isso todas as rotinas no fundo são importantes para nos mentermos equilibrados e mais felizes e também sentimos-nos mais no nosso elemento porque é bom sairmos da nossa caixinha quando nós queremos sair dessa caixa agora, quando somos obrigados é um bocadinho diferente tentarmos interiorizar esse sentimento, não é? porque estamos a ser quase expulsos de uma rotina que não desejamos sair e agora vocês perguntam aí bem Rochinha, mas o que é que é a lei da atração? basicamente a lei da atração pode ter várias interpretações mas para mim e de uma forma bem simplificada para vocês lei da atração é vocês contribuírem para um ambiente equilibrado de forma que todas as energias e tudo aquilo que seja canalizado por vocês venha de uma forma positiva ou seja, no fundo a lei da atração acaba por defender que tudo aquilo que nos rodeia sejam pessoas, sejam sentimentos, sejam até pequenas coisas que nós sentimos interiormente e exteriormente influenciam o nosso comportamento eu sei que para algumas pessoas isto pode ser completamente descabido mas a verdade seja dita quando vocês começam realmente a observar basta vocês observarem e não é uma coisa assim tão abstrata se vocês tiverem uma amizade tóxica na vossa vida ou se vocês tiverem uma pessoa que vos traz sempre pensamentos muito negativos vocês acabam por canalizar essa energia negativa também na vossa vida vocês podem reparar nisso até mesmo com as 5 pessoas mais próximas de vocês se vocês tiverem 5 pessoas que realmente sejam positivas que tenham uma linha de vida mais leve que conseguem relativizar bem as coisas vocês provavelmente também serão pessoas mais leves e mais descontraídas na vida versus pessoas que são mais autoritárias pessoas que no fundo acabam por complicar às vezes coisas que são bastante simples e isso também acaba por se refletir em vocês um caso ainda mais prático e que todos nós passamos por isso a educação que os nossos pais nos dão tudo aquilo que os nossos pais nos passam acabam por se refletir também naquilo que nós somos e apesar de eu estar a falar muito sobre o exterior tudo parte por uma mudança interior em nós e nós queremos ser pessoas diferentes pessoas melhores pessoas com mais capacidade de saber absorver o que é que nós realmente desejamos para a nossa vida que é super importante e coisas muito simples como por exemplo a autoestima como é que nós podemos ser pessoas mais confiantes e mais felizes se nós próprias não acreditamos em nós se nós próprias não gostamos de nós e isso é um trabalho interno e é um trabalho que tem que ser feito todos os dias através da lei da atração e através de um manifesto que é uma coisa que normalmente é muito descartada principalmente pelos mais jovens que temos tendência a absorver a informação de uma forma muito rápida e não paramos para pensar e realmente perceber que é importante escrever que é importante visualizar aquilo que nós realmente queremos e portanto manifestar é provavelmente uma das coisas mais importantes da nossa vida e que nós conforme vamos ficando mais velhos percebemos que é muito importante tanto para os nossos comportamentos internos como para os externos e estas pequenas coisas realmente podem fazer a diferença é a mesma coisa que nós temos a rotina de ir ao ginásio nós só conseguimos obter resultados se realmente tivermos consistência e tivermos essa rotina implementada na nossa vida assim como vocês rodearem-se daquilo que vocês ambicionam porque isso dá-vos alguma sensibilidade e algum tato de todos os dias trabalharem num objetivo que vocês guardaram dentro da gaveta e que nunca olham quase para ele vou pegar num exemplo muito prático da minha vida que foi a marca tudo começou por um pensamento uma coisa que eu queria muito fazer e eu transformei em algo palpável e isso passou muito pelo manifesto eu acho que nunca falei muito sobre isso abertamente mas realmente manifestar é super importante pelo simples facto de lá está estar dentro de uma gavetinha e passar a ser algo palpável concretizável e que eu todos os dias me rodeei com essas imagens todos os dias desenhava uma peça todos os dias eu olhava para algo que eu colocava até mesmo às vezes no frigorífico uma imagem de uma peça que eu tinha desenhado e portanto todos os dias eu rodeava-me desse pensamento de eu vou criar isto eu vou conseguir chegar lá e por isso todos estes pequeninos manifestos ajudaram-me no fundo a chegar aonde eu estou hoje portanto começámos num pensamento passámos para um desenho numa folha passámos para um e-mail para no fundo perceber como é que eu podia concretizar isto depois do e-mail ok quais são as ferramentas quais são os investidores portanto no fundo acaba por tudo se desencadear por uma ideia e acreditem há tanta coisa que eu já pensei na minha cabeça e que já não me recordo porque aquele pensamento de nós acharmos que somos capazes de nos lembrar de tudo e que todos os dias todas as ideias são fantásticas, maravilhosas no dia a seguir vocês já não se lembram portanto manifestem escrevam o que é que vocês acreditam o que é que vocês não acreditam o que é que vocês querem fazer o que é que vocês não querem fazer tudo isto para resumir que a lei da atoração passa exatamente por toda esta questão da manifestação vocês terem todos os dias estes pequenos manifestos na vossa vida que vos ajudam nem que seja a mudar o vosso estado de espírito ou até mesmo a concretizar os vossos objetivos pessoais portanto no fundo a lei da atoração serve para coisas tão pequeninas como para coisas gigantes que vocês podem potenciar na vossa vida e que podem realmente fazer aqui uma mudança drástica e um caminho e um percurso completamente diferente daquilo que vocês estão à espera e por isso vejam este vídeo como o meu manifesto para que vocês comecem a criar estas transformações na vossa vida que vocês comecem a aplicar a lei da atração confesso que 2020 foi a grande inspiração para este vídeo porque sem dúvida que senti um grande contraste entre pessoas que realmente acreditaram que o ano poderia trazer aqui algumas aprendizagens e que souberam converter isso num poder de metamorfose maravilhoso e que realmente melhoraram a sua vida em 2020 versus pessoas que foram mais negativas mais depressivas relativamente a todos estes pontos e estes desafios e por isso eu queria muito trazer-vos esta lei da atração porque acredito que estes dois polos podem se tornarem algo mais equilibrado e que todos nós conseguimos aprender no fundo alguma coisa até mesmo com as situações mais difíceis da nossa vida portanto quando olharem para uma situação negativa avaliem absorvam a informação e tentem perceber de que forma é que vocês a podem transformar nem que seja por um pequeno manifesto muito obrigada por terem assistido este vídeo se gostaram obviamente deixem o vosso grande gosto e espero por vocês no próximo tchau tchau tchau